Qualquer coisa pode acontecer, Polícia ao Vivo, estreia esta noite, às sete, no A&E. Polícia ao Vivo, Live PD, estreia esta noite, às sete, no A&E. Polícia ao Vivo, Live PD, estreia esta noite, às sete, no A&E. A cientologia é diferente de qualquer outra religião. Na maioria das religiões, você faz uma doação voluntária. O que nós vamos ouvir e cobrir hoje, quando nesse Siga as Políticas, é... Como a cientologia atua no sentido de conseguir que as pessoas entrem e como elas são persuadidas a dar dinheiro. É uma máquina que está programada para tirar o máximo de dinheiro de você. Escravos da Cientologia. Especial. Quarta. Às 8h50, no A&E. Algumas perguntas... De onde está vindo hoje? Qual o motivo da sua viagem? Quantas malas está levando, senhora? Está trazendo álcool, tabaco, revóveis ou outras armas? Por que você passou por Varsóvia? São mais difíceis de responder que outras. Como se deu ao luxo de pagar 1.800 dólares numa passagem, sendo que nem está trabalhando? Por que você não declarou isso? Então você está de férias há quanto tempo? Nós largamos nossos empregos. Barrados na fronteira. Terça, a partir das 8h, no A&E. Barrados na frente. Barrados na frente.